Música Eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja E agora vão começar os vídeos sobre o lago Titicaca E Isla del Sol Pegamos o ônibus, que foi aquele lá de trás Está bem lá no fundinho, que é da empresa Titicaca Turismo É o único que tem banheiro dentro A viagem completa dura 4 horas Depois de 2 horas de transporte, a gente chega aqui nesse ponto Onde nós vamos atravessar pelo bote Enquanto os ônibus vão em balsas, tá? E aí a gente tem que comprar um bilhete aqui Que custa 2 bolivianos por pessoa E lá do outro lado já vai ser a cidade de Copacabana Onde nós vamos por mais de uma hora e meia Chegar até o centro E aí a região dos hotéis e tudo mais Está nublado, mas eu espero que o tempo melhore A gente está podre e sujo porque o último dia do tour A gente não tomou banho, né? No penúltimo dia a gente não toma banho E daí no último dia a gente já pegou ônibus direto para cá Então a gente está 2 dias sem tomar banho Vamos lá, pode jogar na água se quiser Só com um lencinho umedecido Tá, então vou entrar no bote aqui O bote é esse Ó, bem tranquilinho Tem colete de salva-vidas Quem quiser, tiver medo aí Bom, dados para vocês, tá? Depois eu vou tomar um banho melhor Aí eu vou aparecer mais apresentável no vídeo Tipo, vou tomar um banho de uma hora Os cachorrinhos lá fora estão mais limpos que a gente Estão mais limpos que a gente E aí deve ter tomado banho no lago ali Acho que a nossa roupa está podre Porque a gente está usando a mesma calça Vai fazer já uns 7 dias E assim, a gente trocou de meia Trocou de roupa de baixo, né? Camiseta E tomou banho de lenço umedecido Nesses dias, né? E escovou dente e tal Tipo, passei lenço umedecido no meu rosto Fiz uma limpeza básica É isso Daqui a pouco eu volto Chegamos do outro lado da margem Já estamos já do lado De Copacabana De Copacabana Vamos ver aqui essa pracinha São Pedro de Tiquina, na verdade Aí a gente vai até Copacabana E aí E aí E aí Esqueci de falar para vocês O preço da passagem do ônibus foi 20 bolivianos E não confundam, bolivianos é a moeda da Bolívia Bolívares é a moeda da Venezuela Então a passagem custou 20 bolivianos Para sair do terminal de ônibus de La Paz Também paga mais R$2,50, que é o uso do terminal Eles cobram dentro do ônibus mesmo E quando chega aqui, paga dois bolivianos Para poder fazer a travessia no bote E a gente viajou a madrugada inteira De Uyuni até La Paz E aí já chega no mesmo terminal onde sai esse ônibus Daí ali a gente chegou, tomou café da manhã lá Tem cafeteria e tal, tudo direitinho Tem o banheiro e tal O banheiro mais barato é ali mesmo Que é um boliviano E aí logo em seguida, umas duas horas depois A gente já pegou esse ônibus para cá Então dá para fazer tudo direitinho Tudo seguidinho um do outro Só que assim, no modo rústico Se quiser fazer com conforto Vai fazer uma parada Dorme um dia aqui, mais um dia ali Só para você descansar Mas o ônibus de Uyuni para La Paz Não tem necessidade de você fazer isso Porque sempre Todos são buscama Então é leito É super confortável Bem larga a poltrona Reclina bem Todos reclinam 160 graus Tem banheiro no ônibus Alguns eles dão um jantar Outros dão um snack Tem outros que são os mais baratos Que eles não dão nada Mais uma informação que eu vou dar para vocês Mas depois eu vou contar tudo direitinho Com detalhes Quanto a gente gastou No ao vivo Sobre quanto custou a viagem Que acontece sempre depois do último vídeo Que a gente publica da viagem inteira O ônibus para Uyuni Saindo de La Paz Nós pagamos 90 bolivianos cada um Para ir E na volta a gente pagou 80 A gente foi com duas empresas diferentes A gente foi com a Cruz del Norte E voltou com a Illy Money As duas são boas A Cruz del Norte dá um suquinho com chocolate A Illy Money não dá nada Mas o assento é igual É super confortável É semi leito Praticamente leito Se for comparar com o leito do Brasil É leito Tá É muito confortável E dá para dormir tranquilo Tem aquecimento nos dois Então tu não precisa Se encher de muita roupa Porque chega a passar até calor Se você fica com muito casaco E além disso Eles ainda dão um cobertorzinho Para você colocar A gente nem usou A gente veio sentada em cima dos cobertores Porque só os nossos cajacos Já estavam assim Super quentes demais Assim Tá E tem wi-fi Mas a gente nem testou também Se funcionava e tal Funcionou? Não funcionou? Tá Então não considerem o wi-fi Porque é bem fraquinho Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar em curtir Compartilhar Se você for viajar para o salário de Uyuni Também preste atenção na aclimatação No mínimo Eu precisei de três dias Para me aclimatar com a altitude Tá Não tive Depois desse período Eu não tive nenhuma dor de cabeça mais Não fiquei tomando remédio Para dor de cabeça A única coisa que permaneceu mesmo Foi O batimento cardíaco Que ficou bem mais elevado Do que o normal Então O meu normal em repouso É 70 60 Em repouso Estava 100 Com agitação Assim E subindo um pouco mais de autoestude Chegou no pico No pico mesmo Assim Num pior horário Chegou em 190 Mas aí o motorista parou o carro Pegou oxigênio Perguntou se eu queria O oxigênio Eu falei assim Não, vamos esperar um pouco Uns cinco minutos Eu vou tentar me acalmar E vamos ver se baixa Daí foi baixando lentamente E tal Mas aí Assim Em atividade Com o carro em movimento Ou eu caminhando Ficava numa média de 140 170 Tá Como se eu tivesse Que é o meu batimento Quando eu corria Quando eu estava correndo Então E aí você sente No final do dia Muito cansaço Porque o seu corpo Ficou acelerado O dia inteiro E eu até Emagreci um pouco Mesmo Tipo A roupa está mais larga Está mais frouxa Então Leve muito a sério Essa questão da aclimatação Com altitude Se você acha Que você tem Problema cardíaco Ou pulmonar Vá ao médico Antes de viajar Para que você possa ir Já com uma medicação Prescrita E levar a medicação Se você precisar tomar Você já tem o que tomar Entendeu? Porque lá você não vai Encontrar Na farmácia O mesmo remédio Que tem no Brasil E dentro Depois que você começa O tour Não tem mais farmácia Não existe É deserto É o meio do nada mesmo Então é só Vilarejo Para dormir E só o básico Comer, dormir E tomar banho Só isso Então vá preparado Com a sua medicação Já na bolsa Está certo? Então é isso aí No final da viagem Eu vou dar todas Essas informações de novo Vou falar tudo certinho No ao vivo Que a gente vai fazer Então se você quiser Fazer perguntas Espere o ao vivo E aí assista Acompanha com a gente E vá fazendo as perguntas Que eu vou respondendo Na hora Para vocês, tá? Um beijo E assistam o próximo vídeo Que é do Lago Titicaca E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri